Você chegou Faz um ponto tempo Mas parece que faz tanto tempo Que a gente se conhece Você levou A noção da hora Do assunto madrugada fora Até amanhecer Um momento improvável De acontecer Há tantas variáveis Entre eu e você Só o que não varia É eu te querer E o que vale a vida Sem pagar pra ver Hoje eu me peguei O meu coração se abrindo Sorrindo só por causa de você Você chegou Você chegou Faz um pouco tempo Mas parece que faz tanto tempo Que a gente se conhece Que a gente se conhece Você levou A noção da hora A noção da hora Até amanhecer Até amanhecer E o que vale a vida E o que vale a vida Do meu semblante Do meu semblante Eu pude ver O meu coração se abrindo Sorrindo só por causa de você 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 E o que vale a vida Dizem que a gente se conhece